E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nair, tô trazendo hoje mais um vídeo, um vídeo top, certo? Pra você que tá vendo essa provinha aqui, ó, foi uma provinha modelo de teste de prova Brasil, mais conhecido pra gente aqui como Saeb, também ajudando aí o Spa S. A todos os inscritos do canal, peço aí, pra você também que não é inscrito, que deixe seu like no vídeo pra fortalecer mais ainda o canal, beleza? Vamos aqui pra correção, vou dividir essa prova em parte, certo? Pra não ficar muito longo o vídeo. Essa prova é do Ministério da Educação, aí tem o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Aí tem aqui, cara, o aluno, o modelo da prova que vocês irão fazer mais ou menos assim. Aqui foi da 8ª a 9ª ano, né, ó, do ensino fundamental, certo? Aí aqui tem as explicações, a orientação, como é que você vai fazer, algumas orientações falando, vira a página somente quando o professor ou o orientador, né, autorizar, você terá 25 minutos para responder cada bloco, né, responder ao bloco 1. Então, assim, a prova é mais ou menos assim, pessoal. Tem as questões, ok, ó, aí você vai lá, bloco 1, certo? Aí tem as questões, aí lá na frente, se você passar aqui, ó, lá na frente, ó, bloco 2, aí vai até chegar, né, no bloco 3, que vai em língua portuguesa, certo? Aí, no caso, a gente vai responder aqui só a parte da matemática, beleza? Vou aqui passar essas duas páginas, né, branco aqui, tá pra cá, vai ter aqui, aguarde as instruções para virar a página, você terá 25 minutos para responder esse bloco. Cada bloco desse vai ter 13 questões. A questão de número 1, vamos lá. Vamos aqui, pessoal, a primeira questão diz, o desenho abaixo representa um sólido. Tá aqui o desenho, certo? Vou pegar quieto pela caneta, aqui o desenho. Aí diz assim, ó, uma possível planificação desse sólido é... Então, ele quer a planificação desse sólido. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que notar que aqui tem um triângulo e aqui tem um triângulo. Então, eu tenho dois triângulos, certo? E eu sei que vai ter uma face lá embaixo, uma face aqui em cima e uma face lá atrás. Você não está entendendo o que eu estou mostrando aqui pela caneta, certo? Mas a gente pode planificar isso aqui e ficar assim, ó. Eu sei que tem dois triângulos. O item A tem três, ó. Está errado. O item C, ó, tem quatro. E o item D tem dois. Só que esses dois estão todos lá para o outro lado, ó. Certo? Então, só ficaria aí, né, de cara mesmo o item B. Esses dois triângulos aqui, ó. Quando eu pegar essas duas pontas e juntar aqui, certo? Em cima, né, você tendo uma imaginação em 3D, mais ou menos, a figura correta, né, dessa planificação, certo? A planificação dessa figura aqui vai ser o item B. Não teve nem cálculo, né? Uma questão simples para você não errar. Questões retiradas do banco de questões do Saeb e do Ispa S. Ou seja, questões para você estudar realmente para a prova que vocês irão fazer, né? Ou que já estão fazendo aí. Beleza? Essa semana tem prova, na outra também tem. Mas o importante é que você está estudando, beleza? Vamos aqui. Só o seguinte, ó. A questão fala, né, de José e Pedrinho que comeram uma quantidade de pizza, né? De pedaços de pizza. Dizendo aí que cada pizza tem o mesmo tamanho, certo? Ou seja, diz aí que José, né, pediu duas pizzas. Pedrinho dividiu a sua em oito pedaços. Aqui é de Pedrinho, certo? Dividiu em oito pedaços, né? E comeu seis. Então, de oito comeu seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, comeu seis de oito. Está aqui a de Pedrinho, certo? Eu coloquei para cá, ó. A de Pedrinho, beleza? A de Pedrinho eu vou colocar aqui em cima, ok? Aí diz, José dividiu a sua em doze pedaços, igual eu comeu nove. Então, está aqui doze, eu já pintei, certo? Nove pedaços de doze. Ou seja, nove... Nove feio, mas é doido. De doze. Pronto. Essa aqui é a fração de José, certo? De José. E essa aqui é a fração de Pedrinho. Comeu seis de oito, esse comeu nove de doze. Então, no final diz assim. Então, aí tem A, Pedrinho e José comerem a mesma quantidade de pizza. B, José comeu o dobro do que Pedrinho comeu. C, Pedrinho comeu o dobro do que José comeu. E D, José comeu a metade do que Pedrinho comeu. Para você saber quem comeu mais, o que comeu menos, ou se comeu igual, certo? Você vai ter que comparar essas frações. Como assim, Neto? Eu vou pegar seis sobre oito e nove sobre doze. Eu vou simplificar essas frações. Ok? Como assim, Neto? Eu vou simplificar aqui primeiramente. Eu vou aproveitar o espaço aqui que vai dar, certo? A questão que a gente já tinha resolvido nessa questão número um. Seis sobre oito. Eu vou simplificar. Se eu dividir aqui para dois e aqui para dois, eu tenho aqui três sobre quatro. Seis para dois, três. E oito para dois, quatro. Ficou três quartos, certo? Se eu pegar aqui a fração, certo? De José, nove sobre doze, que é a fração de José. Seis sobre oito foi a de Pedrinho. Nove sobre doze. Eu vou simplificar aqui por três e aqui por três. Porque eu sei que dá para dividir para três. Nove para três dá três. E doze para três dá quatro. Se tu prestar atenção aqui, as frações são iguais. Ou seja, se são iguais, Pedrinho e José comerem a mesma quantidade de pizza. Neto, como é que eu poderia fazer essa questão mais rápido? Quando você quiser comparar a fração, você pode fazer assim. Eu pego a fração aqui, no caso, qualquer uma. Essa aqui. Esse é um outro modo, tá? Sobre oito. E digo que é igual a nove sobre doze. Se eu disser que é igual, eu tenho que confirmar isso através de uma proporção. Como assim? Eu faço meio pelos estrelos. Seis vezes doze é quanto? Seis vezes dois dá doze. Vai um. Seis vezes um. Seis com mais um, sete. Dá setenta e dois. Que é igual. Oito vezes nove. Setenta e dois. Então, bateu. As frações são iguais. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Distribuímos 120 cadernos entre as 20 crianças na primeira série de uma escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Ou seja, ele quer saber o número que cada criança recebeu corresponde a quantos porcento do total? Certo? Ou seja, eu vou primeiro fazer a divisão para saber quanto cada criança recebeu. São 120 cadernos. Certo? Eu vou dividir para 20. Certo? Dividi para 20. Vou botar aqui embaixo. Para 20. Posso cortar esse zero com esse zero. Doze dividido para dois dá seis. Então, seis, né? Foi o número de cadernos distribuídos para cada criança. Aí, eu tenho que saber que seis corresponde a quantos porcento no total, né? Que no caso era 120. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 120 e vou dizer que é igual a 100%. Que é o total, né? O todo, né? Que é 100%. Seis cadernos correspondem a quantos porcento? Que essa é a pergunta. O que é que você vai fazer aqui, ó? Então, 12 vezes X, 12X. Igual 6 vezes 100, 600. X igual a 600. Dividido para 12. Certo? É. Eu errei aqui, né? É 120 vezes X, 120X, né? Aí, errando aí, ó. Igual, né? Igual a 6 vezes 100. Que vai dar o quê? 600, né? Então, eu peguei 600 dividido para 120. Aí, errar para o carro disso. Mas vocês estão entendendo aí. Vou cortar esse zero com esse zero. Vai ficar 60 para 12. 60 dividido para 12 dá 5. Que vai ser 5% e tem A. Beleza? Como eu peguei um modelo de prova, certo? A questão de número 2 bateu exatamente com a questão que eu já tinha corrigido em algum vídeo aí, certo? No vídeo anterior. Nos vídeos anteriores aí, que eu dividi em partes. Essa questão de número 2, certo? Que fala de Lucas comprou 3 canetas e 2 lábios pagando 7,20. E Danilo comprou 2 canetas e 1 lábio. Isso aqui, eu já fiz uma questão corrigindo ela. Ou seja, que o item correto é o item A. Eu vou deixar aí na tela, beleza? Eu aconselho a você, o que você tem que fazer? Primeiramente, para você estudar e tirar uma nota boa nessa prova. As questões que eu colocar aqui no canal e eu colocar na tela, você pausa o vídeo e tenta resolver, certo? Depois que você tentar resolver, você confirma a sua resolução com a minha, certo? Para saber se você acertou ou se errou, beleza? O importante é estudar, pessoal. Não deixar de estudar essas questões.